Oi gente, eu sou a Dani Killing, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje estou aqui com a Áquila e também com o meu fazinho lindo. Mas olha, não vou dar preferência não, aqui o negócio é justo. Mas no caso não é eu e a Áquila quanto você. Ai gente, verdade. Alguém avisa a dona do canal que isso está errado? Então aproveitando, eu não vou pegar leve não. Ai, ai, ai. Nós dois, Áquila. Olha só, o desafio deles hoje é o seguinte. Eu vou dar uma palavra de um nome de um cantor ou uma cantora. E eles vão dar dicas uns pros outros pra tentar acertar, mas vamos ver. Vamos ver, não sei se vai dar muito certo. Não, estou torcendo pra que não dê muito certo, porque o ponto seja meu. Mas vamos ver. A regra é a seguinte, eles não podem dar dicas com as três primeiras letras do nome. E acho que é isso, só uma palavra de cada vez. Mas eles só tem cinco palavras pra dar dicas. E eu vou editar isso tudo aqui porque ficou confuso, vou deixar só o que dá pra entender. Eu não entendi nada, repete. Então vamos lá. O primeiro nome é esse aqui. Pronto, vamos lá. Você tem só cinco dicas que você pode dar pra ela. Ah, claro. Vamos lá. Fala isso, senão eu vou te dar três. Eu já estou nervosa já. A minha amiga aqui vai falar rápido, é fácil. Então só três dá conta. Só três o quê? E o que vai ser a sua primeira? É? É. Vai falar? Confiante. Então tá, vamos lá. Três. Barro. Pera aí, é arte? É cantor? Não, já acabou com a regra. Não, você falou as primeiras três letras. Não, eu não falei nada com as primeiras três letras. Barro. O segundo nome. Pai, não fale. Não é o segundo nome. Já errou. Não, não é completo. Já errou. Não, tá banido do jogo. Tá proibido. Eu ainda acho que ele falou errado. Não. Barro. É barro. Eu não posso falar o nome. O nome não é barro. O nome é outro. Ai, gente, eu sou péssima nessas coisas. Ah, pelo amor de Deus, barro? Não, entendi. Agora eu entendi. Tá vendo? O que que é? Além de barro. Aê. Gente, mas não valeu. Mas o nome dela é Barros. Você foi contra. Mas olha as três primeiras letras. Wesley, valeu? Valeu. Joel, valeu? Valeu. Valeu. Amor. Amor, valeu, amor. Não, não pode. Ó, B-A-R. Você falou. Mas a linha, a primeira. A linha. Não, mas Barros também é outro nome. Barros é seu nome. Crie o seu canal no YouTube e você faz a sua regra. Agora eu tenho que entender. Não, vamos fazer outro. Eu já tenho um canal, viu? Eu tenho um canal. Vou fazer outro, porque não valeu. Essa não valeu? Não valeu. Gente, eu tô... Os universitários falaram que valeu. Eu entendi. É, o B-A-R. É, o B-A-R. Cinco dicas, vai. Cinco dicas. Uma palavra de cada vez. Uma palavra de cada vez. Uma palavra de cada vez. A gente já tá indo. Brum, brum. Tá curioso? Ai, gente. Não. Não sei. O barulho que o carro faz. Brum, brum. Gente, ai, já sei. É brum, brum. Ai, não parece. Ele tá entregando. Aquila, você tá do meu lado, Aquila. É, eu tenho que ter uma palavra. Não é o que o carro faz. Mas foi eco. Eu sou músico, eco. Brum, brum. Ai, amigo, você tá entregando. Eu pensei no barulho que o carro faz. Brum, brum. Por que que não dá certo? Brum, brum. Eu vou mostrar pra Aker. Fala, mano. Fala, mano. Fala, mano. Eu sei, Fernanda Brum. Dois pontos. Eu tô rindo. Eu fiquei... Muito bom. Brum, brum. Não, eu vou dar pra elas. Vamos lá. Deixa eu ver se eu... Mostra pra minha amiga. Vamos lá. Eu pensei. O barulho que o carro faz. Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Dois pontos. Dois pontos. É, ajuda aí. Bom demais. Eu acho que eu não sou tão criativa quanto o David. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Ajuda aí, amiga. Fernandinho. Ela não falou nada. Eu senti. Eu senti. Eu senti que alineou aqui. Tem que falar uma palavra. Não, não. Eu senti que alineou aqui. Exila. Eu tô tentando interpretar. Não tá falando. É o chinês. Não, eu não sou tão criativa quanto o David. Não é pra brincar. É difícil, né? É difícil demais. Não vai ver aí! Ai, pera ai! Ah, não é eu! Está vindo de onde? Computador! Que isso gente? Ele não vai saber! Ah, ele vai saber! André Arquivo. Todo mundo aí sabe! Foi nos comentários! Computador? Pera aí gente, não, pera aí. Pode dar a próxima dica? Então dá outra dica. SBT. Essa dica é de ouro. SBT. Foram duas dicas. A gente não acredita. Mas eu escuto essa pessoa, eu conheço? Não sei pai. Me ajuda a dar uma dica. Eu quero o meu ponto. Deixa eu pensar aqui na próxima dica. São três dicas. Você já sabe? Ou sim. Ajuda isso. Ah, no computador ele já sabe. Não vai saber. Não vai saber. Eu não conheço a geração nova que usa Playstation não. É. Playstation. Isso tem a ver com algum vídeo? Algum clip? Gente. Gente bacana. Vai, vai, vai. Cinco dicas essa, vai. Eu já falei computador. SBT. Gente. Pelo amor de Deus. Mais uma dica. Mariah Carey. Mais duas pra ser cinco. Whitney Houston. Gente, pelo amor de Deus. Pequena. Pode falar a qualidade de a gente. Característica da pessoa. Pequena. Aô Wesley. Você falou na Bíblia, o quê? Eu não ri. Não posso falar no caso. Universitários. Eu posso pedir os universitários? É só uma palavra. É só uma palavra. Por favor. Isso seria muito fácil. Você está do meu lado. Você vai precisar lutar contra mim. Ela está deixando dicas tão boas. Para brincadeira ficar legal assim, né? Mas ela está horrível. ó eu preferi as minhas com as minhas dicas não tô pera aí computador SBT aí teve a voz ali do além falou playstation gente pequena gente pequena ó já deu sinal Cassiane ela é pequena Cassiane amo a mão de coração não amiga a última dica agora né só pode ser uma palavra não não pode formar uma abuse use sei a sei a precisando dar o garoto apagando Whindersson nossa aí é isso aí vai gravar alguém ele gravou com alguém recentemente o nome dessa pessoa é baixinha SBT não entendi essa não computador também não pera aí pera aí galera ajuda aí não pera isso eu sei eu sei quem é ó eu sei quem é o nome é o filme também não fez um filho ela fez um filme vou chegar lá também é é foi ela então é foi ela Patrícia Patrícia você tá comigo uma chuta Oi gente pera aí gente pera aí eu sei eu sei eu sei o nome que você não né mas acabou a pontuação não vou falar não é não é que vai falar né mas já acabou a pontuação 3, 2, 1! Priscila Alcântara! Eu falei, meu Deus! E com quem que ela fez? Eu só fiz a Lu Alônia! Olha aí, a Lu Alônia! Priscila Alcântara! Ai, gente! SBT, o que que tem a ver SBT? Gente, pelo amor de Deus, amigo meu! Gente, mas não sei eu! Ou, eu quase não fiz televisão! Não, lá dos anos 90, eu assisti! Estou ansiosa! Amiga, você está do meu lado! Não estou te entendendo! Gente, eu realmente não sinto muito! Mas olha, muito bem! Você arrasou! Agora eu vou tentar dar uma chance! Mais uma chance pro meu pai! Mas se não, eu vou deixar ele de lado! Só deixar ela fazer! Brum, brum! Fernanda! Você sabe que você mora aqui, né amiga? Ela é da minha geração! Você tem que acertar! Ah, tem que fazer mais! Pronto? Pronto! Você! Nossa! Essa está muito fácil! Muito fácil! Tem que sair lá! Pra mim ou pra ela? Eu não gosto das dicas dela não! Já vou avisando! Ela não é boba da dica não! SBT, computador, Playstation! Ah não! Que Playstation tem a ver com isso? Playstation? Manda mais uma pra mim aí! Vamos lá! Vamos lá! Caramba! Boa, boa! 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 Pera aí! Bastou o Cirilo! Ele não deixa falar! É... Rock! Rô! 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 Oficina G3! Rô! 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 Muito bem! Aí, ó! É fácil! Minha geração! Minha geração! Minha geração! Uhul! É... Arrasando não! Foi a única dica boa! Ela deu um! A outra, como é que é? SBT... É porque ela começou no SBT! Tem um quadro, né? Um programa infantil! E aí, ela veio ficar... É! Tinha uma roda assim! Aí, nessa roda girava! E tinha vários prêmios! Aí, as crianças ligavam pra lá! Aí, ela girava! E onde falava, a criança ligava! A criança ligava! A criança ligava! Contador! Contador! E a roda lá! Contador! Contador! Três minutos! Mas assim, pra quem conhece, ia acertar! É! Sua vez! Ok! Então tá! Essa é a última! A última! Você viu que todas que eu dei, ela acertou! Seu pai é ótimo na dica! A única que ela fez... Mas quantas que valeram? Quantas que valeram? As primeiras... Entregou, né? Vamos lá! Próxima! Então tá! Ok! Então é uma palavra, né? Uma palavra! Tá! Irmãos! Uma palavra! Irmãos! 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 Ai gente Tá ajudando Próxima dica, vai lá Lagoinha Nossa, mas aí também gente Tem que precisa falar Acho que nem precisa falar, né? Mas é um só, né? Irmãos O nome da banda ou o nome do Irmãos Diante do trono Irmãos, Lagoinha Ana Paula André O terceiro Ai, mas aí foi difícil Três irmãos Não, foi boa Mas é uma palavra só Acho que não é parada É um gesto, né? Eu tô proibido de jogar esse jogo de novo Ou é mímico ou é dica Você tá do meu lado, amiga Eu não tô te entendendo Uau Eu tô chocada aqui Acabou, acabou Vou ter que ir lá Dar uma bronca no meu pai Achei que eu fui ótimo Eu gostei muito das minhas dicas Gente, não Por favor Escreva nos comentários Se valeu Se não valeu Se ele tá proibido do próximo jogo Ou se não Ou se vocês gostaram Tem uma criatividade ali É demais Obrigado, Aquila Obrigado Tá bem, você não tinha que falar Demais Eu concordo É demais É demais Além da puta Ai, gente Olha, muito obrigada por assistirem aqui com a gente Obrigada Assina o meu canal Meu canal Assina É, que eu vou deixar o canal do meu pai aqui E o da Aquila aqui também Pra vocês irem lá Conferir o YouTube deles Um beijo Até a próxima Tchau Brum, brum Ai, meu Deus Ai, meu Deus Oi, meu Deus